Muito bom dia, rapaziadinha. Bom dia, rapaziada, mano. Hoje começando mais um videozão pra vocês. Aqui, mano, no canal do Lado Arroa, a gente é o seguinte, rapaziada. Hoje é o meu primeiro evento de drift. Acabamos de chegar aqui. E, velho, eu tô muito, muito ansioso. Ontem, rapaziada, a gente fez os treinos. É, treinamos bastante, né, Renata? É. Renata, eu não consigo. Treinar por causa do carro dele não tava aqui. Eu treinei algumas vezes, meu carro tava bastante ruim. Fiz bastante coisa, arrumei bastante coisa nele. E consegui treinar de tarde. E até que fiz uma volta boa. Vou mostrar eu arrumando pra vocês. É, mano, deu um ruim com a batia, pra falar bem a verdade pra vocês. Imagina, mano, tava cento e pouco. De lado, uau, na hora que eu pirei o carro. Tipo, fiz a transição pra ir pro outro lado. O carro foi assim. Já, eu juro. Dentro do carro tava muito rápido e eu acelerei, ele não foi. Aí o que acontece? O carro já reta. E vai, mano, aonde que ele tá retado? Se tivesse um muro ali, já era. Aí agora eu já parei o carro, já tá lá desmontando a parte da bomba. Ele não tava com pressão na bomba, tá ligado? Tava acelerando. E não tava vindo combustível ali nos bicos. Alguma coisa do tipo. Ou é bomba de combustível, ou é filtro, ou é bico. Ó, rapaziada. Meu Zê deu um probleminha aqui de filtro. Vamos ver. A gente pensa que era a bomba. Desmontou. Essa geleinha aqui, né? Essa geleinha que fica aqui em volta. É hora da verdade, hein? Uou! Uou! Uou, tem até minhoca aqui, cara. Credo. Ô, Léo, você tá criando minhoca no seu carro, Léo? Credo. Por isso que não tava dando? Show, rapaziada. Caraca, meu. É lama mesmo. Que nojo. Agora eu vou andar, então. Vai. Eu vou conseguir andar, rapaziada. Lembra a camada grossa que tava aqui no filtro? Limpou tudo certinho. Matou as minhocas. Matou as minhocas. Mano, agora eu vou conseguir andar. Sabem que a gente viu isso na parte da manhã nos treinos. Que aí eu consigo treinar na parte de trás certinho. Olha, rapaziadinha. Chama. Mano, chegamos aqui no evento. Então, mano, bem cedinho. Agora são oito e vinte. Bom dia, rapaziada. Vem lá, cacicaia. Fala aí. Ei. Bom dia. Bom dia. Bom, mano. Bom, só na boa. Só na boa. E aí? Ó, esse aqui é o meu 350Z, rapaziadinha. Mano, já tá preparado. Ontem eu corri sem body kit nenhum. Porque era treino, né? Vai que estraga. E hoje eu vou correr com os body kits. O carro tá muito, muito, muito bonito. Mano, olha só o Z como que tá, velho. Bom dia, Dani. Bom dia. Bora, preparado? Preparadíssimo. Vamos lá. Hoje você vai brilhar, pai. Bom, mano. Igual eu falei, rapaziada. É meu primeiro campeonato. Então eu tô um pouquinho nervoso. Mas, mano, seja que Deus quiser, tá ligado? O que eu tô querendo nesse campeonato é ganhar de uma pessoa. De uma pessoa só, tá ligado? Eu tô na Pro. Eu, mano, eu não treino drift. Eu tenho carro de drift. Mas eu nunca treinei, nunca participei de um campeonato. Eu não fico treinando direto, tá ligado? Então eu não sou nível Pro. Igual todos os pilotos que estão aqui hoje. Mas eu vou encarar, tá ligado? Esse desafio. Mano, só tem piloto bravo aqui. Só tem piloto bom. E eu tô aqui no meio, tá ligado? Eu sou um novato. Deveria estar na Light. Mas tô na Pro arriscando, tá ligado? Então tomara que dê certo. Tem que fazer uma volta de classificação muito boa. Ó, já vão chamar os pilotos, já. E, mano, seja que Deus quiser, tá ligado? Bora, vamos classificar. Que eu tô ansioso. Bocada, você que viu minha volta de ontem. Nossa, tá andando muito, muito. Tá andando bem? Tá andando bem, tá andando bem. Se eu fizer a mesma coisa nos treinos que eu fiz ontem. Tá zica. Tá bom. Ó, o seguinte, moral. E o bagulho é o quê? Você tem que andar bem no treino. Na Ináfora, qual é o pai. E os bons da Qualify pegam os que não foram tão bons, entendeu? Sim, eu tenho que andar bem na Qualify, então. Tem que andar bem. Olha, o povo já tá indo pra pista. Já vou lá pra frente qualquer. E eu também já vou, já. Bora, bora. É isso que eu tô fazendo. Nosso carro já tá indo, ó. Eu já vou ameaçar as coisas pra partir, também. Renato, eu não me falo com o carro dele. Olha o que ele é dele. Tá ansioso? Não. Não? Não. Nossa, eu tô, mano. Não treinei nada, velho. É a minha primeira. Eu tô, tipo, com medo, tá ligado? Mas tem chance, velho. É, eu treinei. Vai, vai. Acabou do seu carro. Agora tem nada, velho. O que tem? Tá. É sério, velho. Mano, eu vou... Vou partir. Bora, rapaziada. Me levei em shorts aí, mano. Bora. Vambora, rapaziada. Vambora. Mais uma classificação. Vamos ver se vai dar boa. Tô com nervoso, mano. O que alguém tem? Aí eu tô sentindo, vai ser. Nossa, o carro tá indo bem. É isso. 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 Vamos pra sequência. Agora vem o Leo da Porta, que vem forte agora também pra sua volta. Tá aí com o carro de novenal 198. Já vem pra largada agora. Que é tão de aceleração pra ele. Vem pra lançada. Puxou ali a lançada já. Seguindo pro segundo ponto. Já passou um pouquinho longe do primeiro inside. Entra no segundo inside. A Touching Go passou, completou. Entra agora na primeira outside. Subiu por fora ali da primeira outside. Faz a transmissão pra segunda outside. A insona bem o carro. Entra agora com bastante ângulo. Faz o terceiro outside pra conversar. Só agora acabou perdendo um pouquinho. Tanto no segundo outside. Tanto no terceiro outside. Acabou escapando um pouquinho ali. Não é o Matheus? Isso foi aí. Foi uma boa volta no geral. Aí no leão da Hornet. Acabou levado com algumas pequenas deduções. Com pneus indo fora ali. Algumas correções ali na hora de fazer algumas transmissões. Mas no geral foi uma boa volta. Vamos acompanhar o replay. Pé embaixo aí nessa iniciação. Mostrando muito comprometimento. Conseguiu aí pegar o inside clip na segunda linha de maneira satisfatória. O segundo inside clip da mesma forma alcançou o Touching Go. A gente vê que ele vem com o pé embaixo. Fazendo uma linha muito positiva. E aí na entrada pra primeira outside zone. Ele também consegue fazer um bom preenchimento. Nessa transição ele acabou dando um pouquinho de travada. A gente vê que até a fumaça acaba diminuindo um pouquinho ali. O acelerador dos pneus do carro. Mas aí ele já bota o pé embaixo de novo. Consegue preencher a segunda outside. Finaliza muito bem ali a terceira outside. Nesse momento ele acaba dropando o pneuzinho ali. Mas uma volta muito boa do Léo da Hornet. É. Vamos ver. Com o Vincel 350Z. 59 a pontuação. Vai assumindo aí a terceira posição nessa primeira volta de qualificação. Léo da Hornet. Eu fiz bem. Falei duro. Já pra fazer o ponto. Tem um dado, mas já. Já fez uma volta. Eu vou recortar o pneuzinho. E vamos fazer a primeira vez. Só pra lavar a base. E a segunda. Vamos pegar o pau, meu parceiro. Renato tá atrasado pra volta dele. Quai! Virou o seu pé no barco. Quai! Vai, 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 vai. Rapaziada. Ó, tá atrasado, tá atrasado. Rapaziada, tirei, mano. É a última chamada, Renato. Boa! Vai, meu parceiro. Vai, 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 vai. Vai, Renato. Rapaziadinha, então é isso, mano. Não tô qualificado, mano. Graças a Deus. E agora eu vou ver o Renato andando. Ele acabou de partir. Oi, gente. Ó, daqui a pouco a gente já tirou uma foto. Eu vou ver o Renato agora. Mas já que eu morro, hein. É legal. Já que vai ter. Eu vou lá já que eu venho. Beijo, já que eu morro. Beijo. Eu juro, eu juro, valeu. Deu, menina. Boa. Ah, foi legal, mano. Foi, foi da hora. Foi da hora, foi da hora. Foi da emoção, mano. Eu fiquei muito... Não, mas foi da hora, foi fuda. Eu tava assistindo ali no camarógio. Sério? Vai ser bom? Foi, foi da hora. Ah, mano. Na primeira volta no campeonato, o primeiro tudo. Mano, eu queria fazer perfeito, tá ligado? Mas é difícil de perfeito. Essa coisa é muito difícil, mano. Olha o miolinho ali, nata, né? Eu vejo vocês andando, mano. Eu falo, caramba, os caras andam muito bem. E ninguém dá valor. Eu dou valor. Eu dou valor. Não sei, porque você anda muito. Isso aí, valeu. Vai, mano, vou ver o que eu vou mandar. Daqui pra frente, só pra trás. Agora só mais dinheiro que gata, mais pneu. E vamos embora. E... Vai ter que arrumar um lugar pra lá treinar, mano. Não, não precisa, né? É difícil. É difícil. No Brasil não tem lugar, né? Foda, né? É pra dar jeito. Valeu, né? Obrigado, mano. Acelera lá. Mano, vamos ver. Não vai correndo, lindo? Já correu? Vamos embora. Olha lá. Já correu, acho que eu tô acima, hein? Eu acho que sim. Parabéns. Bora. Vou falar pra todo mundo que eu tô acima. Vamos ver quem vai estar aqui. Mano, vou ver se o Renato vai correr ou se ele já correu. Quero ver a apontação dele. Lembrando, rapaziada, não compare o Renato comigo, tá bom? Essa aqui é a minha primeira, mano. Minha primeira etapa de triplo da vida, mano. Voa, né? Uh! Minha primeira etapa de verdade como piloto, tá ligado? Eu... O Renato participou já da Light, que é mais de iniciante, e da Pro. Eu, mano, já entrei direto na Pro, tá ligado? Então, meu parceiro, o Renato já, mano, andou muito já. Já fez vários eventos. Então o Renato é muito bom, de verdade. O Renato já deu várias dicas. Foi um irmão ontem. Ele falou, mano, vai treinar, vai treinar. Anda. Olha isso, aquilo. Pneu. Tal, tal. Falei, mano, que massa, tá ligado? Aí, tipo, eu só não queria que vocês estivessem fazendo essa comparação, porque, mano, o Renato realmente é muito bom, tá ligado? Agora, o Juninho fez... Ô, galera, isso aqui é nosso camarote! Caralho! E aí? Curtiu? Curtiu, mano? Tá rico? Ô, quando que eu ando de novo? Cara, você andou muito, velho. Primeiro qualifaz, fez uns 59 pontos. É, mano. Você me entrou, velho. Tá legal, hein? E aí, no segundo qual, ela vai tentar melhorar, né, mano? Tchau, tchau. Eu vou fazer mais um palipá ainda, rapaziada. Olá. E aí, mate? Tá na boa? Bonito. Bonito. E aí, beleza? Moleque. Seu moleque? E aí, bom? Belezeca? Beleza. Evocada? Você viu andando, mano? Eu vi, mano. Tá legal. Aqui é muito louco. Aqui é muito pertinho, rapaziada. E aí, beleza? Bom? Demorou? A arquibancada lá, a visão da arquibancada deve ser da hora, mano. É, é mesmo, é melhor que aqui. É melhor que aqui, hein? Olha ali, mano. Fica perto do muro. É. Pesado, hein, né? Tô mesmo. Rapaziada, eu vi o Renato. Vamos arrancar, o carro morreu. Parece que não é pra ser hoje. Não, mas você vem numa crescente. A gente já comentou, vai pra esse carro, que foi muito bom. Veio de novos ars, você. Mas eu queria que só um comecinho, esse pra assustar, porque tem todo sábado, tem todo domingo, o teu público tá esperando. E você, né, é um cara que brilha no drift aí. E com certeza a equipe vai trabalhar incansavelmente pra voltar com todo fervor aí pra brilhantar no drift, né? Sim, eu vi na crescente de quebrar carro, né? Toda etapa quebrando e estragando o carro, é. Isso é, de fato, uma crescente. Mas vamos aí, a gente vai desistir não. A gente vai até o final. Brigadeiro, meus rapazes, o Marcelo é um grande piloto. Tamo junto aí, galera. Bora. Boa sorte, Renato. Valeu. Valeu, cara. Tá vendo o Renato lá atraszão, ó. Mano, olha lá, ele tá ali parado. Quebrou, tô aqui pra ver o bicho não correr. Não tá aqui, né? E aí, Renato, tá aqui. Querendo correr com seu carro, bebê. Querendo correr com você hoje. Bora, rapaziada. Vamos passar aí por uma volta, então. Vamos lá em paz. Vamos lá em paz. Vamos lá em paz. Léo da Hornet vem agora pra sequência. O Jax acabou de falar com ele. Retão pra ele. Pisa agora o motor cheio. Vem pra lançada. Pra segunda passada do Qualify. Categoria principal. Léo da Hornet. Primeiro inside. Segundo inside. Tauting goal agora. Passa pela outside zone. Primeiro outside zone. Passou tranquilo. Faz agora a transição pro segundo outside zone. Passa legal pelo segundo outside zone. Vem pra transição pro terceiro outside zone. Pra finalizar a sua segunda passada. Passada do Qualify. Ele que fez 59 pontos na primeira passada. Vamos ver a nota agora. Melhorou bem pra essa segunda volta? É isso aí. Uma boa volta. Melhorou em relação à primeira passada. Claro. A gente olhando assim a primeira vista. De acordo com o que a gente tá vendo aqui no replay. Claro. A nota final. Quem vai dar os juízes. Mas a gente viu a evolução aí da nota do Léo da Hornet. Da evolução dele nessa volta. Conseguiu pegar ali a primeira outside zone muito bem. Foi bem profundo. Conseguiu colocar ângulo no carro. A gente viu ali algumas inconsistências indo no ângulo dele. Mas no geral foi muito positiva. A volta do Léo da Hornet. Pegou ali a segunda outside zone. Pé embaixo no total. Pé no porão como a gente chama. Conseguiu pegar ali a última outside zone. Uma volta boa do Léo da Hornet. Vamos aguardar a pontuação dele. 86 evoluiu pra segunda volta. Muita evolução entre a primeira e a segunda volta. 86 pontos pro Léo da Hornet. 24 linha. 26 ângulo. E 18, 18 ali pro critério de estilo. Lembrando que o critério de estilo é subdividido em dois. Comprometimento e fluidez. Por isso que a gente tem duas notas ali. Muito boa a evolução do Léo da Hornet. Boa rapaziada. Foi bom. Foi bom. Gostei dessa volta. Gostei. Foi boa. Gostei pra caramba rapaziada. Foi muito bom. Foi ruim. Mano. Tudo que você é mais de baixo. Tá ligado? Foi muito bom. Vamos ver qual foi a minha nota. Vamos ver. Não vai dar pra lá. 82. 82. Boa. Valeu, valeu. Boa, boa rapaziada. Rapaziada, eu peguei aqui minha volta, mano. E... O Sérgio falou que eu tirei 86 pontos, mano. Eu tô... 86? 86. E eu tô em 6º lugar. 6º lugar. Mano, olha isso aqui, mano. Tô tremendo. Melhorou em relação à... Comentário. Ó. A gente olhando assim, a primeira vista, né... Ó, peguei bem, mano. Alguém vai dar os juízes, mas a gente viu a evolução ainda... Olha, peguei certinho ali. A evolução dele nessa volta, conseguiu pegar ali. Olha. O Sérgio falou muito bem, foi bem... Caramba. Conseguiu colocar ângulo no carro. A gente viu ali algumas inconsistências em ângulo dele, mas no geral foi muito positiva. A volta do Léo da Rola... Olha, olha. O Sérgio falou que vai sair a nota. O Sérgio falou que vai passar o total, pé no porão, como a gente chama. Conseguiu pegar ali a última. O Sérgio falou que vai sair a nota. O Sérgio falou que vai sair a nota boa do Léo da Rola. A gente viu uma aguarda aí a pontuação. Caramba. Passando então, vamos aguardar a volta do Léo. Vai sair agora. O Sérgio falou que foi 59, aguardando os juízes para definição. 86 evoluiu para a segunda volta, né? 86, que é o caisseiro chama? Não sei se não vai competir mais, porque os caras já sabem o que você usar. Não, você foi caisseado. Eu falei o que ontem? Treina. Não, você dormiu cedo. Era para ficar até 4 da manhã. Eu falei para não ficar. Você foi no deputado, entendeu? Não, foi verdade? Agora eu vou botar 10. Pô, mano, foi muito massa, véi. Tá sacada, louco? Eu falei, rapaziada, que eu ia com tudo. Ia com tudo, tudo. Tipo, se desse errado... E eu, porque eu não tenho como mais errar. É, você não pode errar? A primeira volta eu fiz tipo, ah, de boinha. Aí agora eu falei, ah, quer saber, eu vou com tudo. Se eu errar, eu já meio que estou classificado ruim. Agora eu vou com tudo para ver se vai. Você foi com tudo de primeira, né? Ui, mas deu errado. Eu vi. Eu vi. Mano, você foi muito longe. Mano, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, e puxa o pé de mão, véi. Você estava lá fora da pista. Caralho, viado. Andei bem, né, Rê? Caralho. Nossa, mano. Porra, que voltão, hein, mano? Massa, né? Parabéns, hein, mano? Obrigado, mano. Viu? Agora, hoje não é diferente já? É, mano. A pressão hoje é para o público, mano. Olha o gringo, olha esses gringos. Perfeito, perfeito, perfeito. Foi embora de boa. Quando eu fui sair do pirulito assim, que eu joguei a terceira, ela foi... Hum, sai do pirulito. Cara, não é para ser fã, não é para ser fã. É, eu vim lá dos Estados Unidos. Entendeu? Eu vou tirar meu carro lá, que os caras estão lavando. Ah, mano, muito massa, velho. Oh, mano, não acredito, não. Tirei 86 pontos, mano. Tô excedendo, uma organização. Oh, eu tô com 86 pontos, cê viu? 86. 86, tô em sexto na classificação, mano. Eu vi sua volta, cheguei na hora. Mano, você tentou carregar mais o acelerador, você fez o fumacelo da boca. É, mano. Muito bom. Cadê? Tem que tirar o carro? É, puxa para o lado. Beleza. Tchau o carro aqui, rapaziada. Vem cá, vem. Falei que ia voltar, meus irmãos. Voltando aqui, ó. Eu tô com 86 pontos. Tô muito bom. Tô em sexto no qualify. Ótimo, tá ótimo. E aí, rapaziada, bate. Como é que tá? Ai, meu Deus. Tá bom? E aí, beleza? Tão aparecendo o vlog do Drift, hein? E aí, rapaziadinha? Só na boa? Olá, tudo bom? E aí, beleza? Oi? Olá, senhor, tudo certo? Como você está? Tudo bem. Oi, Leo! Tudo bem? Tudo bom? Bem? Vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma foto de todo mundo, então. Cadê a Vale? A Vale tá lá, não tá não? Tá lá. E aí, beleza? Olha, já comprei o kitzão do Renato. Vai lá. Vamos ver se o chão da luz da sua, que vai me levar. Amor, tira de mim. Tira de mim, eu tô tremendo. Tira de mim. Tchau, rapaziada. E aí, nós estamos juntos, hein? Mas, Rafa, eu tô com 60, 80, 80. E aí, meu professor, rapaziada? E aí, ó, aprendeu direitinho, hein, moleque? Aprendi, mano. Ó, orgulho, orgulho. E aí? É, orgulhoso. Tá orgulhoso de mim? Eu acho que vai andar nós dois, hein? E aí, tira. Aí é o som, né? Ah, não, não. Aí é top. Eu vou bater no C, Marquinhos. Mano, eu juro que eu estou com o carro no C. Eu não te ensinei. Ô, mas da hora, evolução, mano. Obrigado. Parabéns. Valeu. Será que vai eu ensinar mesmo? Não, não. Tô zoando, né? Porque é legal se for nós dois, né? É, se for você vai ser legal, hein? Uniprofessor, né, caramba? É, vai ser massa mesmo. Pô, se tivesse um treino pra andar, sei lá, umas três horas direto, aí ia pegar muito mais. Ia pegar muito mais, né? Quantas e quantas voltas? Mano, foi das quatro às cinco que eu consegui treinar. Porque o carro deu um problema, um monte de coisa. Aí, mas no final eu consegui dar um peguinha. Hoje de manhã eu cheguei cedo, dei duas voltas. Ruim, porque eu estava com um pneu lisaço. Você andou com alguém perseguindo? Não, ainda não. Mas, vamos, bora, bora, bora. Esse é um bagulho louco. Parabéns, Marquinhos. Valeu. Aí daqui a pouco, daqui a pouco já começa a fazer as chaves, né? Onde que eles avisam as chaves? No grupo. Ah, tô, tô no grupo. Ó, o carro do Renato ficou pronto. Bora, 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 Renato, vai! Vai, já, não, pega assim, já entra direto lá. Eu não consegui tomar um suco. Não abre cinco minutos. Não, beleza? Não, não abre, não abre, não abre, vai, vai, vai. Renato. Ô, Renato, luva, luva e capacete. Foi, 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 foi. Fumou o carro do Renato, partiu. Vai, Renato, classifica caralho! Vai, meu parceiro! Mano, vou lá, xiu, Renato, correr. Bora lá? Vai, Renato, vai correr agora. Arrombou? Arrombou era o quê, Darn? Rapaziada, mano, tô muito feliz, mano. 83 vezes, tá todo mundo vindo, mano, me parar, me lembrisear, tá ligado? Porque, mano, é a primeira vez que eu tô participando, tipo, é difícil fazer 86 pontos, juro, juro que é, não é fácil. Não mesmo. Olha, eu acho que o Renato, mano, ele vai andar bem, ele tá com sangue nos olhos, tá ligado? Ele vai ir, mano, ele só tem uma chance, ele vai aproveitar essa chance, vamos, ele vai andar. Renato, agora? É apagado o carro. Ah, ok, ok. É sim, sim. Então, né, tô com um problema dentro aqui pra... A gente vai passar aqui pra você, respeitar a volta do Renato, Renato Garcia. O Jackson tem informação lá embaixo, se precisar, é só chamar. Felipe Souto tá com a gente aqui, Portugal. Vamos lá, Jackson. Caramba, Renato, vamos, meu filho. Pelo que parece, deu certo aqui o Renato, hein, ele vai começar agora. Tá aquecendo os pneus. Pneus? Foi, 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 foi. Vai, Renato. Vai, Fih, vai, Fih, acelera. Boa, boa, boa. Boa, lindo, boa, meu parceiro. Um dos mais queridos aí pelo público vem pra sua primeira passada do dia. Tá vindo então, Renato Garcia vem agora. Primeira, inside pra ele, segunda inside pra ele. Entra agora pro top goal, passa pelo top goal. Faz a transição pra primeira outside zone. Vem pra transição pra segunda outside zone. Transição agora legal pra ele. Segunda outside zone. Vem pra transição pra terceira outside zone. Pra finalizar sua única passada de qualificação. Renato Garcia passou. Passou legal, Matias. Dá pra dizer que a volta foi boa. A volta do Renato no geral foi muito boa. Renato é conhecido também pela agressividade, né, na tocada dele. A gente vê que ele é com o pé embaixo o tempo todo, tentando lançar o carro com a maior angulação possível. Ele só teve um pequeno ajuste que ele fez nesse momento aí, ó. Pra pegar a primeira outside zone. Então, com certeza, os juízes vão analisar esses ajustes com detalhes. Mas, no geral, uma volta boa do Renato pra primeira passada dele no dia. Boa! Contou. Contou. Tem que pontuar, não importa quanto. Tem que entrar pra competição. Tem que entrar. Boa. Vamos ver o que aconteceu. Tá vendo? Renato. Não dá pra ver. Aí, aguardou. As contas. Com as câmeras desse campeonato, tá legal, né? Ficou, né? Nossa posição, né? Vamos ver o que ele pegou. Aqui ele teve uma correçãozinha. Aí, dois. Vai ser correção. Mas é correção. Tá bom. Eu entendi, Cris. Vamos ver. 73. 73? Top, classificou bem. Bom, bom. Boa, Renato. Dentro. Renato tá dentro, rapaziada. É isso. Renato nasceu. Boa, rapaziada. Boa, 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 boa. Isso que eu gosto. Quando o Renato chegar, eu vou zoar muito ele. O iniciante aqui fez 86 pontos. Ele fez 76. Mano, vocês vão nem acreditar. Eu e o Leo saiu na primeira batalha. Ou seja, eu e ele vai competir contra. Mano, vai ser muito engraçado. Oh, a gente sempre esperou por isso. Lembra o que a gente falou? A gente falou assim. Eu vou ter que te dar uma surra, mano. Imagina, onde é eu e você tá competindo junto e correr contra. É hoje, meu marido. Eu vou ter que arrebentar o Senna. Desculpa. Um iniciante novato com 86 pontos. Eu dei sorte de pegar um novato logo de início. Vai ser um pau. Mano, aí eu vou arrebentar o Senna. Tá a frente dele, né? Um pau, velho. Um pau. Enfim. E outro, você vai de líder. Eu vou de líder. Você vai sair de líder. Eu vou rolar tanto na sua porta. Você não consegue. Ô, meu parceiro. Você vai ver. Tá ligado. Tu vai ver, meu parceiro. Mano, não acredito que eu errei você. Mano, não acredito que o novato vai ter que ganhar de você, mano. Tipo, mano, um macaco velho que já correu mais de quatro etapas na vida. Tô aposentado, Léo. Mano, vamos ver. Tipo, você é o tipo de piloto que quando sai eu falo, yes! Juro, é de verdade mesmo. Tipo, é um novato, né? Não, não é novato. Não, não é novato, é... Tipo, uma pessoa que não é tão boa, né? Igual as outras pessoas. É porque esse aí é meu primeiro campeonato, Renato. Eu não consegui mostrar para as pessoas o que eu sei fazer. Mas é o terceiro piloto que entra na pista. Terceiro? Mas cadê? Deixa eu ver. Eu quero mostrar. Eu e você, caralho. Mas não tem o que mostrar aqui. Deixa eu mostrar. Não tem, Léo. Deixa eu ver. Ó. Tá vendo? Vai entrar o Eder e o Juninho. Depois o Lucas e o Pinguim. Depois o Léo e o Renato. E eu tô de líder. Você é de líder. Você fez a maior votação. Mas é ruim. Você vai ter a pressão e a chuva. Lógico que não. Eu tô com a mano. Com você. Eu tô de boa, Renato. É a melhor hora que ligar ali. Ué, de boa. O seu carro vai... Mano, tá ligado. Eric, bota mais pressão. Mano. Desculpa, Léo. Não, eu já tô pedindo desculpa agora. Ó, de verdade mesmo. A gente sempre falou disso, mano. Sempre. Não, Léo. Mas de verdade. Não é agora. Mas não é agora. Não é da zoeira. Não, mas não é agora. Não é essa batalha ainda. Essa não vai botar. Mano, essa, mano. Eu tô com o string e você é o passarinho. Não tem. Eu sou o string e você é o passarinho. Eu sou a águia, meu parceiro. Não é, mano. Eu sou o string aí que você vai tacar essa pedrinha em mim. Eu só vou... Não, velho. Ei, tinha que... Nessa batalha tinha que enrolar, ó. Fala aí, velho. Ele tá chegando agora. Ele acho que sentou na janela. Mal sabe que ele sentou lá no bagageiro. Velho, esse aqui vai por mim. Quando sai o Márcio Cabeça, eu falo... Bruno Barro, eu dou risada. A gente é você. Nossa, Renato. Olha só. Mano, eu vou acabar. Pessoal, pra quem está... Foi levando para a visitação aos votos. É a minha primeira batalha. É a minha primeira batalha, Renato. É a minha primeira batalha, Renato. A gente é um homem de você. 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 Agora o cara falou de falar. Renato. Eu não quero te zoar. Mas sem perder, eu vou te zoar muito. Mas era uma coisa que eu estou vindo para o Drift hoje só por esse momento, tá ligado? Tipo, mano, batalhar é uma coisa que vocês querem ver. É uma coisa que eu quero ver. O Renato, mano, a gente é amigo. A gente tem praticamente o mesmo carro, tá ligado, mano? Só que ele tem muito mais trins, tá? Vocês lembradizinhos, hein? Só que a gente vai batalhar juntos. Mano, você tem uma vantagem notória. Você treinou sexta. Eu treinei. Eu dei quatro voltas hoje. Mano, mas é um bagulho que eu estou querendo dizer que a gente sempre esperou por esse momento, mano. Sempre. Tipo, a gente ficava lá em casa de boa. Falava, mano, já pensou? Aí você ia correndo, batalhando. E esse dia chegou, mano. É hoje. Que bagulho louco, né? Renato, tá lembrando? Não. Estou vendo como eu vou te arregaçar se você for a direita para a esquerda. Renato, vai ser engraçado. Ó, boa sorte para você. Você vai precisar de muita... Não, não de mim. Do seu carro funcionar. Já tá pegando, mano. Você tá travando direção. Tá bora, não? Bora. Tá nervoso? Mano, nem um pouco. Com você, não. Sério? Com você, não. Eu ficaria. Porque na hora do meu, viado, eu sou um piloto top 8, viado. Mano, mas você, tipo, eu... Não é que eu penso em pegar a nota boa? De vez que eu vi a nota baixa, por isso você pegou eu, viado. Ai, mano. Ó, eu tô animado se tá comigo. Se não fosse a minha travada de direção ali, eu não teria pego isso aí. Então, se não vai ser só travar a direção quando eu estiver se despachando, eu vou ganhar. Ah, meu parceiro. Boa sorte. Mano. Primeira competição, primeiro qualifier, primeiro treino, primeiro tudo. Tá aí com o Renato. Vai ser muito engraçado, vai ser muito massa. Jota do céu. Vou dar um pau no Renato. Mano. Ó, de verdade, cheguei, cheguei. Não conto pra ele não. Ó, mano, é sério. Juro, eu tô torcendo por você, sabe por quê? É o seu Returnal Drift, mas tá começando agora, juro. Mano, meu primeiro bagulho... Pelo amor de Deus, não conta pra ele. Tá bom. Beleza? Juro, juro. Não, eu vou fazer o melhor. O Renato quer me intimidar. Porque ele vai animar, vai vir mais liso. O Renato, ele quer me intimidar, rapaziada. Ele vai colar no meu carro e vai... Mas, mano, não vou tirar o pé, não vou animar. Eu vou fazer a mesma coisa com ele e ele falou pra eu tirar o pé quando for... Ah. Pra não bater, pra não tragar o carro dele. Mas, mano, eu tenho certeza que ele vai fazer isso comigo. Eu não vou tirar o pé. Foi a melhor pessoa que eu poderia ter pegado na etapa. Porque quando a pessoa vai ficar meio receosa... Ah, tá. O Renato, como ele é meu amigo... Seu amigo não vai dar nada. Como ele, como ele. Tá ligado? Vai ser desse jeito. Ganha, tá? E ganha. Vou tentar, mano. Vou dar uma melhor. Vamos ver. Você não vai ganhar aqui, não, Léo. Ah. Você não vai ganhar aqui, não. É. Ah. Você não vai ganhar aqui, não. Não, o Renato vai ganhar. Não adianta. Não vem. Não vem com grafinha aqui, não. Você é duas caras, né? Não vem. Ah. Vamos lá, rapaziada. Daqui a pouco tem a mesa de autógrafos. Quem chegou aqui no Velopark. Mano, vou autografar. Vou dar banner. E é isso, mano. No próximo evento que estiver de drift, eu vou avisar vocês com antecedência pra todo mundo conseguir. E a gente tirar aquela foltona da hora. Demorou, rapaziada? E é isso. Vamos lá e vamos curtir esse dia que tá maravilhoso. Feliz que são fenômenos também nas redes sociais. Vamos lá. Léo Hornet. Léo da Hornet agora de líder. Perseguidor pro Renato Garcia. Vamos então. Motorzão cheião. Pra avançada agora. Vão passar pelo inside. Passa nesse exato momento. Transição pro segundo inside. Vão passar. Touching goal agora. Acelerando os dois. Olha que bonito. Lado a lado os dois. Lado a lado os dois. Agora na segunda zona. Na primeira zona externa. Pra fazer a transição. Pra segunda zona externa. Encosta o Renato Garcia. Encosta o Renato Garcia. Encosta agora. Botou pressão. Pra cima do Hornet. Que passa pela terceira. Opa. Passaram aí pela terceira. Zona externa. E parece que houve um toque ali aí Matias. É. A batalha foi muito boa né. Vamos falar primeiro da batalha. Foi intensa a batalha. Uma boa perseguição do Renato Garcia. O Léo da Hornet também conseguiu fazer uma boa volta de liderança. Dois pilotos aí dando o máximo de si. Entre Léo da Hornet e Renato Garcia. Os dois estão alinhados e preparados pra segunda passada nesse exato momento. Ali atrás a gente já vê o carro do Jorge Garcia que vem logo pra sequência. Aí vem. Largada pros dois. Motorzão cheio pro Renato Garcia. Já vem pra fazer a avançada. Joga bonito agora. Passa pelo inside flip 1. Passa agora na transição pelo dois. Vamos passar pelo talking goal. Encosta já o Léo da Hornet lá pra lá dos dois. Olha que bonita a imagem que você vê. Vem de lá dos dois. Passando e bonito agora. Transição o Renato rodou. Transição pra segunda zona externa pra finalizar. Enquanto isso a imagem aí finalizando. Terceira zona externa pro Léo da Hornet. O Renato rodou, girou e tá lá fazendo a graça com a galera. Alô Felipe Polco. Grande abraço pra você. Muito obrigado. Tá ligado com a gente aqui também, Jonathan Rodrigues. Mas que volta essa também do Léo da Hornet. Foi uma volta incrível, né? Tchau.